Acabou a energia bem na hora que a gente ia cantar parabéns pra Enia, a pior distribuidora de energia do mundo Eu ia falar do Brasil, agora é do mundo, que a energia acabou agora Então é uma indignação, esse bolo a gente fez porque a gente depende de 100% de energia pra fabricar ele A gente tem uma confeitaria, a gente tá ficando sem energia por 4 horas, principalmente aos finais de semana Então é uma indignação a Enia fazer isso com os consumidores e a conta de energia tá aí bonitinha todo mês Então a energia acabou agora, acaba toda hora, tá igual o pisca-pisca de árvore de Natal Pisca, pisca, pisca e a energia não sai Pode pegar ela e a Saneag, dar a mão às duas e sair com a renta, tá podre, às duas Então vamos cantar os parabéns aqui, tá aqui o funcionário tudinho Agora nós não podemos nem trabalhar, porque a energia acabou Sente o fogo Vamos gente, cantar? Parabéns pra você, nessa data querida, minha felicidade, minha felicidade, minha nojimidade Parabéns pra você, nessa data querida, minha felicidade, minha nojimidade